A lei de cotas que garante 20% das vagas para negros e pardos em concursos públicos federais pode, em breve, entrar em vigor. Depende apenas da sanção da presidenta Dilma Rousseff. No Rio Grande do Sul, existem duas normas semelhantes. Gleidson é funcionário público há três anos. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduando em Direito Público, ele entrou na Procuradoria-Geral do município quando ainda não havia a lei de cotas no Rio Grande do Sul. Hoje ele comemora a garantia de vagas para negros e pardos em concursos públicos e universidades e as oportunidades profissionais em igualdade de condições. Mas destaca que a lei já chega tarde. Nós analisamos que a sociedade brasileira é multicultural na sua essência, mas ela é monocultural nos espaços de poder. Nós não temos pessoas negras nos tribunais superiores, nós não temos pessoas negras no Congresso Nacional, nós vimos a invisibilidade das pessoas negras nos espaços de poder. Então, essa troca de experiências e de cultura não beneficia não somente as pessoas negras, acho que beneficia sim a população brasileira. No Estado, duas legislações estabelecem normas gerais sobre discriminação racial e determinam medidas compensatórias. O Estatuto da Igualdade Racial e a Lei Especial de Cotas, ambas de autoria do deputado estadual Raul Carrion. A Lei Especial, sancionada em dezembro de 2012, prevê 16% das vagas em concursos públicos estaduais realizados pelos três poderes a negros e pardos. Já as leis específicas, elas determinam como se dá essa reserva, como o cidadão, digamos, se classifica como sendo negro ou pardo. No caso das vagas reservadas não serem... qual é o percentual das vagas reservadas? Caso as vagas reservadas não sejam todas elas preenchidas por falta de candidatos que obtenham a aprovação, que destino essas vagas têm. Se o concurso for prorrogado e novas pessoas forem chamadas, além daquelas previstas, garante o percentual também nessas chamadas. Para o Sindijus, o Estado dá um importante exemplo na superação das desigualdades raciais, visto que o número de negros em meio ao total de servidores é muito pequeno, especialmente nos cargos de chefia ou entre magistrados e promotores. Somos favoráveis às cotas e acreditamos que o Poder Judiciário, mais cedo ou mais tarde, terá que criar, então, enviar um projeto de lei ao Legislativo, tratando da questão das cotas nos concursos públicos. Como já fez, parece, até a Júris encaminhou ao Poder Judiciário um projeto de lei, prevendo um percentual de vagas para negros, pardos, afrodescendentes, vagas étnicas, nos concursos públicos, tanto de magistrados quanto de servidores. Inaugurado agora pela manhã em Porto Alegre, o Centro de Referência em Direitos Humanos. O centro é uma parceria entre a Associação do Voluntariado e da Solidariedade e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O espaço será uma casa de convivência. Só no Rio Grande do Sul existem hoje 40 centros de referências em direitos humanos espalhados por diversos municípios. Mantenho o Centro de Referência em Rio Grande, na parte mais sul do estado. Aqui na região metropolitana a gente mantém um centro em Sapucaia e em Novo Hamburgo. Temos também um com a Defensoria Pública aqui em Porto Alegre também, mais voltado às violações jurídicas. E temos também esse que nós estaremos inaugurando aqui com a Vessol, em Porto Alegre, para atender a relação comunitária. Temos uma discussão que está sendo feita sobre um centro de referência em Santa Maria também em atenção às vítimas da tragédia do Boate Kiss. A violação dos direitos humanos é mais comum do que se imagina. A violação dos direitos humanos é exatamente quando você tira do ser humano aquilo que é fundamental para ele viver com dignidade. Então isso acontece a todo momento na nossa sociedade. O investimento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência foi de 520 mil reais aplicados no aluguel do imóvel, reforma e equipe. Serão advogados, psicólogos e assistentes sociais preparados para o atendimento individual. A gente vai encaminhar, a gente vai dar a informação, a gente vai encaminhar para o serviço e vai acompanhar. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho